Nosso personagem tem 40 anos e não quis se identificar. Aos 23, ele teve alguns sintomas à depressão. Se isolou, não tinha vontade de sair de casa e sentia muita tristeza. Desde então, buscou ajuda profissional e iniciou o tratamento. Foram 14 anos utilizando medicamentos. O início geralmente é sutil e às vezes a gente não percebe. E começa com coisas muito pequenas. Você perde algumas vontades que eram cotidianas. Sair de casa, fazer algumas coisas que você fazia habitualmente que te davam prazer. E isso passa a não acontecer mais. Só que esse início como é sutil, chega um ponto que quando você percebe já está bem avançado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de depressão aumentaram quase 20% na última década. Transformando-se na maior causa de incapacidade no mundo. O número de pessoas com depressão chegou em 2015 a 322 milhões. 18,4% a mais que em 2005. Conforme os dados do IBGE de 2014, Santa Catarina é o segundo estado que mais concentra adultos deprimidos. 12,9% das pessoas com 18 anos ou mais já foram diagnosticados por um profissional de saúde. Como os números têm aumentado muito, a gente tem começado a pensar e tem que começar a pensar em prevenção, além da identificação e tratamento. E aí parte de uma gama grande de possibilidades. Desde intervenções na primeira infância, em estímulo, a prática de esportes das nossas crianças, a prática de boas habilidades sociais, de facilitar que essas pessoas consigam resolver seus problemas no dia a dia, se relacionar melhor. Tudo isso pode ser considerado também preventivo. Por conta do crescimento no número de casos de depressão, está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão em Santa Catarina. A ideia é realizar na segunda semana do mês de outubro, quando se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. A proposta é do deputado Antônio Aguiar, do PMDB. A depressão é uma doença que atinge no íntimo das pessoas. Elas não conseguem mais sonhar, elas não conseguem mais ter aquele algo a mais pela vida. E nós precisamos ajudá-las. Mas para que nós ajudem as pessoas com depressão, elas têm que estender a mão. Eu quero ajuda. O mais importante, eu acho que é procurar ajuda mesmo. Se não na família, se você achar que a sua família não vai te compreender, a ajuda profissional é muito bem-vinda. Você ter uma pessoa que te ouça, que você possa falar abertamente. Tudo que você achar, ah, mas isso é absurdo, você tem que falar. Você tem que falar porque é como qualquer outra doença. Se você não disser para o médico quais são os seus sintomas, com precisão, ele não vai ter condições de te diagnosticar.